O Sistema Único de Saúde completou 32 anos e para comemorar, nada melhor do que imunizar a criançada contra a poliomielite. Não há casos da doença no país desde 1989, mas como não é bom facilitar, a campanha foi estendida até o dia 30 de setembro, próxima sexta-feira. Quando se vê a família Zé Gotinha chegando, já se sabe que é dia de vacinação em massa para a garotada. A campanha de vacinação infantil contra a poliomielite tem como alvo crianças entre um ano a menores de cinco anos. O Ministério da Saúde prorrogou o prazo até 30 de setembro para atingir uma meta ambiciosa. Nosso objetivo é vacinar 95% das 15 milhões de crianças abaixo de cinco anos com a vacina da polio. No final de semana, quando normalmente os postos de saúde estão fechados, a campanha foi às ruas, como neste parque público de Brasília. A saúde dos nossos filhos são em primeiro lugar, né? Porque quando está doente não sabe falar o que está sentindo e isso deixa qualquer mãe chateada, né? É uma prevenção de doenças, né? Então é muito importante, a polio pode causar paralisia, né? Então todas as vacinas, os meninos, os dois têm o cartão de vacina bem atualizado com todas as vacinas. Na capital federal, a campanha de vacinação foi marcada também pela comemoração dos 32 anos da regulamentação da lei que criou o Sistema Único de Saúde em 19 de setembro de 1990. O SUS incluiu todos os brasileiros dentro de uma perspectiva de assistência à saúde universal, integral, igualitária e gratuita. A Constituição de 88 determinou que a saúde era direito de todos e dever do Estado, bem diferente da época do INAMPS, em que apenas 25% dos brasileiros tinham acesso à saúde. Hoje, por exemplo, o SUS aplica 22 tipos diferentes de imunizantes contra diversos tipos de doenças, desde sarampo a HPV, da influenza até a COVID. Ao longo desses 32 anos, o SUS ficou forte e resiliente, como vimos, durante a pandemia da COVID-19, principalmente por conta da sua grande capilaridade. Ajuda a promoção da saúde pública e a garantia da saúde do nosso bem maior, que é a nossa filha.